É que a culpa do ult tá bem... Não, tudo bem. Ai, mano, eu tava bom bem equipado. A culpa foi minha, hein. Vai ter que fazer essa função aí. Eles vieram com ult, ah, não, acho que... É que a gente vacilou, eu também ficava trocando tiro. Nesse caso, já era mó lixo lá. Eu tava com escudo azul. Tava atirando por lazer ali, porque tinha bastante munição. Também eu sem o que fazer. É que tipo, eu vi o cara vindo, ele veio por fora. E pronto, esse pessoal veio. Ah, ele tá de boa lá. Já deu uns tiros na sombra. Ah, eu não sei. Ah, eu nunca fiquei tão bem equipado. Mesmo assim, dava pra ter ganhado. Só vi outra de novo. Eu meio que te forcei ali, porque eu vi que tava atirando nele. Eu tive chance ali, né. De derrubar o cara. Porque tava atirando nele. Mas se não fosse isso, eu teria pulado. Provavelmente. Eu teria caído lá embaixo, usado o bagulho, me curado. Um monte de bateria, cheguei a usar um. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tenho chance aqui. Tá bom. Vai descer, descer. Como fácil, mano. Maldito terceiro elemento. Eu tô com mais raiva do terceiro elemento do que da situação. É, da situação eu não tô. Tô com mais do terceiro elemento. Já que é muito raro atacar em a gente, né? Principalmente quando a gente baixa um pouquinho a guarda acontece. É, eu acho que eu tive culpa. Eu tenho que ter essa função aí, eu tenho que mudar um pouco o estilo de bagulho. Ah, não. Mas eu não tinha nem arma pra tirar lá na tua casa. Eu também deveria também. Tem gente aqui. Nossa, tem gente aqui parada. Fire. Reloadando. Tá na outra casa, né? Perdeu o escudo. 10 segundos atrás. Tem um drone aqui copiando a gente. Copa a gente caindo. Esses olhos estão abertos agora. Quem quer que você vá perguntar? Tomei em cima. Ai, bora lá na tua casa. Que beleza, bora lá. Aqui eu vou. Vou mudar de arma aqui, rapidinho. As regras estão fechadas em 1. Vamos explorar aqui. Ah, solto com o ult Ah, bora lá, velho Se morrer, morrer Tanto que eu tenho que ir também What the hell, bro? Ai, ai, ai To que o ultimo To voce Não vai ficar Se não vai ficar Vou buscar Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, rapaz Vou tirar aqui, cara Recharging meus shears Mas não vai ficar Tipo, ele ultrapassou o cara que eu tava atirando, tipo, ele saiu de trás e ele ultrapassou. Ela não diz a lógica disso. Ela tá atendendo o pessoal que simplesmente... Tipo, até fiquei assim atirando pra enrolar, né, pra dar tempo dele chegar por trás e ele ultrapassou o cara. Correndo e vendo a minha direção, assim. O que é isso? Isso não faz sentido. Nossa, acho que eu tô muito reclamando, né? Não. Acho que é básico aí. Eu percebi que quando eu reclamo, eu perco o foco. Se você não perde, então... Incomodando, não tá. Você precisa voar na Zip Line. Eu sou... Cara chato, não pode reclamar o meu. Para um minuto. Tem toda partida, reclamo. O cara não cala a boca, meu. Engraçado, se fosse outra pessoa aí, eu não abri um pil. É, imagino. É, eu sei. Eu também... O famoso bagulho aqui é só porque é você. Whatever. É. Se fossem seus planos aí. É, nunca vi esse item. Se fossem seus planos aí. É, bora com tudo. Se a gente chegar perto, já... Eu acho que eu... Caramba, acho que eu vou ficar fugindo. É, eu vou voltar pra pegar. Acho que isso compensa. O que que é que tem aí? Acorda. É, não compensou não. É, compensou se... Se a maior corda do... É uma das. Se agregava que eu tinha visto o jantar. Um segundo. Perfeito. Eu preciso de ameaça lenta. Tem ameaça lenta aqui. É nível 12. Tá explicado. Deixa eu pegar essa shotgun aí. Tem ameaça lenta aqui. Tem um hop aqui. Desgraçado, pegou meu capacete roxo. Desgraçado. Troca sua shotgun por essa aqui. Eu vou pegar o gatilho duplo aqui. É que eu prefiro... Mesmo com o gatilho duplo? Acho que sim. É mais seu controle no meio, ó. Ah, tá. Depois eu vou treinar mais. Depois eu vou treinar mais. Vamos lá. É, bora lá. Sabe por que eu tô... Sim, sim, bora. Coisado? Não, não. Eu prefiro tá... Joga assim mesmo. Ah, tudo isso. Tem um ar de zig. Tem um ar de zig. Bem longe. Bem longe. Não tão longe da viagem. Um minuto. Aí se eles chegam, aí você não tá jogando, aí depois você começa a jogar. Aí pode? Não, tipo... Ahn... Bom, na verdade é que quando ele entrar aqui eu só boto no site de... Notícias? Um site de... Um site de... Um site de... Sei lá. Um site de... Lisca plástica. Não, ideal é nem... Tô chegando. É, mas... Pule aí, pule aí. Vou soltar uma granada pro caminho. Pule aí. 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 Estão perto? Estão. Estão bem perto. Vou entrar aqui pra qualquer momento. Eita! Caiu um, tá? Bangalada. É, sobe aqui que eu vou lucrar. Tá. Peraí, vou subir assim pra passar a grana. Vou subir. Peraí, não pode deixar levantar mesmo. Tá, tá um. Caiu. Tô com você, tô com você. Tá ali, ó. Nossa, ganhando o pau dele. É, eu vi. É, eu vi. Eu acho que eu vi tiro. Tão bada a passar. Se ferrou. É engraçado, eu ganho dele. A gente ganha cerca ela veio seca assim. Vamo matar. Existe-se. Calma, gente. É uma tática, na verdade. Estou com três fênixes. Escolhe-se o caminho aí. Senão a gente vai ficar exposto aqui. Se não, a gente vai ficar exposto aqui. Por favor, mirem no baixo. Nossa, tem gente aqui, tem que estaria. É, eu vou dar a volta aqui. Não, vou lá ajudar. Tá, tô terminando de usar a bateria. Tá, tô indo. É, vamos sair daqui. Tá, 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 tá. Tá, tô terminando de usar a bateria. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. O que fornece? O que fornece? O que fornece? O que fornece? Atau! Gwanda, veja aqui. Gwanda, explora aqui. Gwanda, explora aqui. Gwanda, explora aqui. E aí e tá lá ainda arma ela é estarna ó ó E aí e aí Como uma das minhas cenas... Requece minhas guardas... Um minuto, o anjo está bem longe... a gente tá entrando uma fumaça os dois o caramba o caramba você foi bem é putz foi mal ali é que se é se a gente matasse o não você fez o certo eu atirei mal e eu esqueci que eu tava 3 detector a fumaça era só usar a fumaça tava fácil a hora que eu percebi eu não dei uns tidos muito nada a ver muito medroso é eu tava eu tava meio distraído aqui também é assim eu vacilei bom para ter ganhado para então é para ir agora agora mesmo então a saideira aí eu vou lá fazer o trem é só derrubar o é que eu queria forçar derrubar se a gente derrubasse ele a gente vai ganhar aí eu ia voltar e ia usar o fênix e os outros dois iam ficar com medo aí eu ia ficar na dúvida se levantava ou coisava aí eu dei a porta só que eu dei um tiro em cheio e outro foi de raspão assim foi um que foi sem 95 acho que foi 100% outro e aí eu ia ter voltado e é que ele já tinha fechado outro lado né e o anel não ia fechar então se ele prendesse a gente ali ia ser ruim e é tudo certo é o tempo que eu perdi pegando a célula ali foi é resumindo ferrou a gente foi eu é a que eu errei o tiro no caustic acho e não teria soltado o útil e eu atirar sem mirar eu tenho que perder essa uma mania ou para com isso é mas eu se eu tivesse salão a gente ia perder tempo ali foi pedindo para você então a gente ia ia falar a gente ia chegar antes eu acho que vou pular no trem é uma boa eu como tem é grande e às vezes vale a pena ver onde eles vão pousar eu acho que ninguém vai eu acho que é uma tem uma com a gente a gente vai chegar antes eu chegamos junto e aí e aí e aí e aí e aí eu e aí o baú dele caiu pulei e aí eu tô ainda atrás do cara eu 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 vou voltar lá pegar o baú eu Estou abaixo. Eu preciso voltar aqui. Tem alguém aqui. Estou indo para aqui. Estou indo para a vida. Ele está errando os giros aqui. O inimigo está aqui. Se você não tem arma, não é? Reload. Lívia 1. Vou voltar e pegar o baú lá. Pega aqui. Obrigado. Significa que eu vou atirar em mim. Estou indo para o outro lado. Tem alguém para o outro lado. Está indo para o outro lado. Está chegando. Tem alguém aqui embaixo. Tem alguém aqui embaixo. Tem um novo líder. Tem alguém para ir. Tem alguém para encontrar o escudo roxo. É, ia passar pro cara. Não, mas deixa, deixa. Vamo pra lá. O guia aí. É que tem um escudo roxo ali. Não, bora lá então, bora lá. É, eu tô meio sem arma também. Não vai valer a pena. O cara não vai vir agora. É. É que eu tô achando que vai ter um monte de água. Tá dentro da casa. Eu preciso de munição, de qualquer coisa. Estou mudando de controle. Acho que eu não tenho que sair daqui. Lá de amostra aqui. Alguém vai destruir o controle. Estou destruindo aqui. Rével 1. Lá de amostra aqui. Tá muito... Essa área aqui tá muito quente, né? Tá, tô bem, já. Vamos lá. Eu vou fazer algo bom lá. Estou limpando. Fala, vai. Ah, vai. O que é que é que ele torna ele? Morre. Morre! Se é pra provocar ele, né? Fala de esforço aqui. Level 3. Oh, 45 segundos atrás. Quase lá. Ah, eu tenho aqui. Eu não gosto. Pega aqui ó. Apenas-me aqui. Apenas-me, se prepara. 30 segundos mais. Apenas-me. Estou abaixo. Eu não estou ainda. Apenas-me aqui. Apenas-me aqui. Pronto, saí. Estamos livres. 10 segundos mais. Caramba, mano. Eu acertei. Eu fico dando esse pote direto. Os caras não vêm. Um. Não foi nenhuma, nem duas, nem três. Não é? Realmente. Não tem o cérebro? Não. Ah, libera ele um pouco, velho. Não, não, não. Vai lá. Vai lá que está dando certo, acho. Está indo bem. Beleza, então. Eu assisto a sua frente. Mas eu vou prestar mais atenção. Minha função. Ah, diria para... Não, isso não está 100% já. Como a gente... Dá para pegar o trem lá na frente se a gente passar pela fenda. Depois que ele fizer a curva. Vem cá. Você vai se paga a pena? Ah, tem gente lá. nosso inimigo está aparecendo. a gente pega aquela área de segurança ali o que é isso que eu vou abrir que eu tô com quatro fênix aqui Vou pegar um High Ground aqui, porque parece que ele ia querer seguir. Ah é né, vamos fechar... Ah não. Eu me confundo com onde vai fechar o bagulho as vezes. Olha aquele pessoal que ele viveu, estão se matando lá. Vamos dar uma olhada que esses véis vão correr para o anel. Eu vi um anel correndo ali embaixo do viaduto. Um pouco depois. É, bora correr junto aqui. É, a gente vai ver eles saindo mais ou menos ali. Eu estou indo por aqui. Tá aqui, ó. Tem um que está no... Cuidado, aqui é um... Vamos lá. É, esse aqui me ferrou. Não foi uma boa estratégia não. Acho que a culpa foi minha. Eu parei para mirar no outro. Eu tenho que mirar no mesmo que você está mirando. É, eu fiquei muito aberto. É, a minha estratégia foi minha. É, eu digitei que o cara ia vir ali. Eu acho que a gente tinha que ter pegado uma posição melhor para proteger aquele ponto. Tipo, a minha tela estava nítida. Eu queria vir ali. É, na verdade o que eu fiz ruim é achar que esse escudo estava forte. Esse é o primeiro, né? Ah, é. É. Então, é... Whatever. Ninguém vai querer sair com pressa. Provavelmente isso é... É, eles não eram bobos aquele problema com eles. Acho que eu subestimei. Achei que eles iam querer sair para atacar. É, meus tiros só não foram bons também. É, se eu tivesse uma arma, uma Spitfire da vida... Uma coisa é... É, eu tinha, mas eu não tinha mira, então eu tive que atirar sem mira. Não adianta. Eu atirei mirando, daí depois você pede a referência, daí é como se eu atirasse em mira. Ah, não foi bom. Eu devia ter... Eu fiz mal em ter ficado aberta ali. Eu queria ter visão de tudo, mas não foi bom. O lance é ter visão, pelo menos uma parte dela. Se eu tivesse com você, eu teria derrubado esse e teria os outros dois dentro da norma. Eu atirei em um, fiquei exposto para o outro. Lá esses dois, eu estou tentando beber o outro. Que ruptura. Tá voltando do trem. Tá para cair nele. Opa, vai você lá. Não eu vou. Não eu vou? Ah, bora lá, véi. Marou. Tem uma esquadinha lá, mas não tem um monte. Vai lá, ou não. Tô seguindo você, Decide. Vamos junto com você. Eu quero fazer um pouco de pesquisa nessa área. É tudo bem, eu tenho um pouco de pesquisa aqui. Eu quero fazer um pouco de pesquisa nessa área. Fui burro também, né? Ela é pra eu sair. Vamos passar pra você. É, sou sim. Muito bem. É, você foi medroso, diria. Eu acho que ia passar pra você. Ah, é que na verdade também, se fosse mudar, eu ia ver e você pousar, né? É o que a gente tá planejando. Eu acho melhor você pousar. Eu fico na função só de suporte mesmo. Acho que a gente tem se dado melhor nessas partidas aí. Que eu sigo você, tem um negócio aqui. Vou atirar, hein? Um próximo já. Delece. Que que é a... Estola aqui? É sim. Essa é uma ideia. Nada, não é uma boa. É, depois tem que começar a... variar um pouco também as armas. Ontem vai pra lá. Minha de sniper. Vamos colocar com ela. Vamos colocar com ela. Adding um par de ar. Quero achar uma arma de cima. 17 longbow, triple take. Qualquer sniper aí que você vê. Drone. Ah, é do amigo. Ah, é do amigo? 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 Damnit, mano. O que tá fazendo aqui? Sim, no terceiro elemento. Ah, sim. Só ver o nível dele. É igual ontem. Tá jogando com a gente aqui. Eu já была. Atirei agora, tira que seja felizmente. Seu tretrônico está bom. Ay, eu fui pra comandante. Ali eu pude começar. Ali eu fui por lá. Um item em cima na Integration. titiousTH. Visso e seu trono today. Eu estas comandante. Olha só a linha velha que eu tô. Antes de tomar a decisão, tem que calcular o que pode dar de errado. Essa é uma coisa que eu não... que pode... que deu errado. Que poderia dar errado. Se eu tivesse calculado isso, imaginar a pior coisa que poderia acontecer. É, se pensar assim também, é ruim que você não faz nada, né? Poderia vir outro squad, daí... É, não, é. Agora também. Então... Pior coisa que pode acontecer, a gente pousa e vem os outros 57 jogadores. Caramba, mano. Aí você nem pula. Aí você passa pra mim o bagulho. Não, é, não. Daí tipo, você não pula, né? Daí tipo, bem na... Tipo, ninguém sai, né? Ah, vamos sair aleatoriamente. Daí você aperta o botão, assim, sai dos 60, assim, meu amigo. É, ultimate. Ah, botei ali. Caramba! Tá certo! O drone ali, foi você que solteu? Não. Atenção. Atenção. O líder de contato tem que ser fechado. Estou de volta. Atenção do meu drone. Colocar uma variável independente. Tem duas seringas aí que eu larguei. Precisa ou não é mesmo? Iniciado o porto. Eu estou a MP. Você está aqui, né? Vai. Eu suspeito que vamos encontrar algo aqui. Peguei o meu drone. Estou pronto para ir. Será que não dá para descer mid-shield? Não, vocês não estão lá, os corpos estão. Vamos entrar, hein? Opa! Vou só dar uma olhada. Ah, não está aqui. Tem que ir nesse tiro ou tem? Ok. Eu estou com você já. É, tem um squad que está indo lá. Eles devem estar zerando. Rechargando shield. Independent variable added. Acho que vou lá, né? Vamos lá, estou contigo. Vou subir na casa. Vou subir na casa. Ah, eles estão não abertos ou não? Vocês estão em cima. São em cima. Não se preocupe. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. É apenas um escudo. Eu vou pegar o meu drone. Eu quero ir. O que é isso? Ah, não. Tem que curar. Não vai dar tempo, né? É a rodada 2. O que você acha? É para voltar. Não é, mas... Vale a pena ressuscitar aqui ou não? Escute, as ruas estão indo. Ah, não sei. Você tem bastante vida. Um grande e um fênix. Só. Caralho. Vou soltar aqui o grande. Medkid aqui. Estou vazando. Vai voltar lá não. Vai voltar lá não. Acho que não vai dar. Demite, mano. Olha o grande está aí, ó. Peguei. Pega aí. Que raiva, meu. Ah, tá devagar o babu. Não, na verdade ele não tá fazendo barulho. Ixi, não precisa usar a bateria, mano. Deu um tiro em cheio de shotgun. Tiro difícil, né? Segundo que era mais fácil. Ah, só tive dois tiros. Deve ter trocado a arma. Eu vou subir aqui, né? Mas, às vezes, é ruim. Eu vou subir aqui, né? Eu vou subir aqui, né? Agora eu vou subir aqui. Aqui é a minha arma. Outra arma é lá. Ah não, ela é boa. É pior. E aí? É lindo mesmo. Uma pena. Vem, diga-me! Não deveria, né? Deveria curar. Não faz sentido não curar. Eu acho que você meio que tem que pegar com a mão o bagulho e ficar pulgado no corpo. É. Beleza. Ele já está indo. Tem um desfileiro. Eles estão ali, bora lá. Estou com 7 segundos atrás. Tudo bem. Eu estou de volta. Aliás, você vai ter que pegar meu escudo aqui. Não, não, não. Sim, não, mas é você o assalte. Gasstrap deploiado. Voltando para o drone. Colocando o gasstrap. Signalando meu drone de volta. Atira. Atira. Pode atirar. Não estou vendo. Não é? Oh, chê. Já vai ter alguém abaixado. Caramba, pode ser, mas eu não estou vendo. Não, não é não. Era a grama. Não, não era a grama. Não, não é não. Não, não. Eu sugiro que nós façamos algumas pesquisas nesta área. O O-Sing-I. 45 segundos. Renda está perto. Olha para mim. Eu vou te atirar. 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 É, vamos lá. Eles foram embora. Foi embora, pode ir. Não, estão ali. Caramba, não. Estão lá, estão lá. Caiu o caustic. Não. Fugiu. Fica aí, acho que vale a pena. É, a gente vai ficar em cima. Bora ir lá em cima. É, vamos lá. Nós devemos fazer uma pesquisa aqui. Gasפil. Especialmente. É, não. É, não. Vamos. 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 Você ouve aquilo? Tem um pacoteiros que começaram. Estão coletando-me ao meu olho no céu. Eu sei. Mostra-me saber o que eu vejo. Está bem amalaventado. Ah, o cara não passou aqui? Diga que eles não estão. Ah, um loot bom, mano. Agora preciso ir também. É, eu vou descer aí também, tá vazio. Eles vão pegar o loot ali. Ah, a gente vai pegar um loot que vem aqui. Ah, não dá terceiro momento. Show us the way. Ai, vai lá, vai lá. Eu não tenho nada, não é? Não foi? Parece que sim. Bora. Eu não vou deixar que eu vejo. Eu espero que eles vão encontrar algo aqui. L-Star aqui. Isso aqui é um mau sinal. Estão ali, ó. Me viram. Provavelmente a autosquise vai ficar agressiva lá pra atacar eles. Caiu a Wraith. Vai morrer. articulated assim. Ei. Tua da busca de alegre. Espe.: Minha visão é clara. O Bastion está indo dar a volta. Todos estão? Tem um Drone aqui em cima da gente, hein? Tão carregando. Cadê o Drone, hein? Não, não. Ah, tá bom. Isso aí. Não tem bateria, hein? Não. Eles estão fora do anel. Tem um Fênix. Ah, beleza. É, eu vou lá. Calma aí, calma aí. Caiu baixo. Tá, vai carregar e volta. Já soltei, tá ali. Beleza, beleza. Só dá cover. Tá. Eu preciso de um dos. Tentro a morte. Descubra em cima. Você está bem. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Você vai cair! Você vai cair! Você vai cair! Ah, vou acabar com essa palhaçada! Isso é chato! Abre! É... É... É, se eu tivesse bateria, se eu tivesse arma melhor também... Acho que acabou a minha embalade. Tudo bem. Nós temos nosso campeonato Apex. Acho que sim mesmo. Ah, pode ir quando for assim. Fala assim. Não, tô indo. É que eu acho que as vezes que você falou que você ia ir, eu tava nem cuidando. É que eu vi alguém se curando, mas eu não sabia se ele tava lá em cima. Eu não sabia se tava subindo lá em cima. É, tudo começou por eu ter caído no começo. É, tudo bem. É, tudo bem. É, tudo bem. É, tudo bem. Meu ult também não foi bom. Podia ter esperado. O que a gente fez errado foi ter atacado ali, talvez. O Inepidu é o verdadeiro matador. Ah, talvez... É, eu ajudei a derrubar o Wraith e depois a matar ela no chão. Um fim... Nossa, o mais que incomodou é o terce elemento, morrer e sair do banco. Trabalho duas esquadas ali... Com Programmente nisso... A gente deveria ter dado a volta também, sei lá. Aquela Nossa tática ali... Você atacava e depois eu atacava... Então, eu tava fora de foco, porque eu tinha que tacar junto com você. Acho que eu não tinha munição leve, por isso que eu tava meio... Eu tava indo com tudo pra... O shotgun surtir efeito. Eu vou no trem. Eu vou lá no último vagão. Tá, eu vou no primeiro. Tem gente aqui, caiu uma espada aqui. Tem outro colete roxo aqui, precisa pegar. É, pede... Tá, eu tô sem munição. Vou pegar uma arma aqui. Eu vou subir aqui pra cima. Não tem uma escolha. Não tem uma escolha. Ah, eu estou aqui. Rádio 1. Desenvolvimento do subjeto. Reloadando. Eu... O segundo colete está acelerando. Estão voltando. Estão voltando. Estão voltando. Estão voltando. Minha visita está clara. Acabou de crenada. Ah, vem pra cá. É, vai dar. Deixa eu subir. Minha visita está clara. É, morreu um... É, ficou um que tem de vivo, acho. É, ficou um que tem de vivo, acho. É. Estou morto por aqui. A sua casa ainda não está terminada. Muitos amigos. Só para escapar. Um minuto. Ação de gasolina. Tem. Tem. Tem bateria aqui. Estão encurando as fios. Vamos. Vamos em cima. Vamos em cima. Eu esperamos que vamos encontrar algo aqui. É, eu to meio sem menção, só tenho um Havok. Ah, eu diria que vale a pena a gente fugir, na verdade. O bagulho vai ver, gente. Vamos destruir o treco. Só baixar ele. Eu acho que tá no lado de baixo. É, bora falar agora. É, bora falar agora. Ah, não. Por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Não me assustem, meu Deus, você pôs de mal. Eu acho que vamos encontrar algo aqui. Debocho. Será que a gente vai ter que ir? Debocho. Será que a gente vai ter que ir? Debocho. Debocho. Variável independente. Estou indo por aqui. Acho que eles estão destruindo as armas. É, eu to chamando o cara. Eu ouvi um tirinho daqui. Olha os trouxas lá. Não, eles estão lá em cima. Bora lá. Procurar ali. A gente veio... Um beijado. Hum, um guacamole. Tinha um bases de selo que vai ter que ir de bom. Não, aqui não. Não, aqui não é. É que é só que, não sei. Eu não sei. Um esmeralho. Um esmeralho. Tá bem. Vocês vão perceber a mensagem. Também vai avaliar. Estamos de melhorar de um exército. Um esmeralho. Tem a arma aqui Está fechando o balão, a gente está indo para o lado contrário Beleza, ah, estou só bem, vou buscar Está fechando o balão Está fechando o agulho Eu entendo Estou indo para o lado contrário Está fechando o balão Eu sugiro que eu vou estar por esta área B Remote Vamos explorar esta área Você vai voltar lá para cima ou não? Se você ver uma mirinha qualquer aí, dois, algum mesmo, sabe isso? Listen up, I'm calling a lifeline packaging. Reloading! Olha isso! Morreu! Recharging shields. Estou indo por aqui. Estou aqui. Level 3. Marquando nossos sonhos. Estou fazendo contato com o inimigo. Estou batendo o inimigo. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Eu estava aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou muito longe. 45 segundos permanecer antes da abertura. Plata de caixa de gas. 30 segundos. Estamos abertos. Vou começar aqui. 10 segundos permanecer. A abertura está perto. A abertura traz mais do que a atenção. Há um novo líder. Um novo líder? Você deve confessar. É por isso que eu sugiro que façamos algumas pesquisas nesta área. A abertura está batalhando. A abertura está batalha. Eles vieram aqui para a esquerda? Não sei. Mas... O que sim? Deixa eu ver se eu vejo eles... Eu acho que são eles. Porque eles não os vejo aqui. Ah, tá ali, ó. Espero que não pode vir gente aqui de trás, hein. Ah, tá ali, ó. Ah, tá ali, ó. Ah, tá ali, ó. Ah, mas... É dar uns 80, ó. Você tem que pegar tudo, a Rainha e o Chido. O inimigo está encontrado. Você tem uma mira? Tem. A gente se mexe, a gente tem que ir pra lá. Vamos para esse setor. Regreta-se, a gente tem que ir pra lá. Estão correndo para lá, outro ali, nossa, ele está atingindo aqui embaixo, ó, tem um que está meio que apreciando, está um lutando lá, né? É, vai acabar então, tem duas squads lá e tem outra que está chegando, certo, pegou-me aqui, vamos aproximar aqui, ficar no terraço aqui, se é bom a gente pegar esse cara aqui, ó, vamos atrás dele, perdeu o escudo, lifeline está com ele, tomou o link, Gas trap deployed, scantando o endropeço, reloading, subjeto abaixo. Já morreu! Soltar o ult ali na fumaça, né? Bunga a bagulho, passou ali. Temos dos inimigos, cairam-se, 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 cairam-se. Não tem um termite. Não, tem duas squads ali dentro. Estamos fazendo grito, os dois inimigos, cairam-se. Bunga a bagulho, que é o seu caro? Estão cortados, pegando o fogo. Estou pegando o fogo. o que tem um aneiro que caiu caiu eu vou matar o seu subida aqui ó caiu caiu aqui nesse é o que dá um baixo subindo aqui tá tô indo aí por perto de você não é tão bom aqui aqui vem nesse aqui ó tá levantado Sobrou aquele outro lá. Tem dois, hein? Tem dois, né? Cuidado que aqui é vulnerável pra dar nada. Tá, vamos fazer eles virem pra perto. É que a gente tem que avançar pra ser diminuição leve. Você tem? Não. Minha visão está clara. Peguei o fogo. Recharam-se. 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 Cuidaram-se. É, dá um tiro que eu vou tentar pegar munição. Tá. Vai. Beleza. Recharam-se. Preparando o momento de retornar as minhas amigas. Tem medo aqui. Média. Tem medo. Tem medo. Tem medo. Não esqueça. Tem medo. Já não tenho mais selo. Vamos ir nessa área. Eu tenho cinco. Quer ir por dentro mesmo? Não sei. Vamos ir nessa área. Espera aí. Leva da pena. Tem um corpo aqui, acho. Não, não. Tem lá. São só dois né? Lifeline. Só vi dois. Valeu. Nossa, quase caiu. 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 To com você. Tô com você. Tá levantando. Tá. É, levantando. Lifeline tá low. Perdeu o scudo. É, dessa vez o terceiro evento foi útil. Se não fosse ele, eu bati a mão. Queria se curar. É, tava mal de cenário. Vocês são os campeões da Apex. Tinha Devotion em 301 que toda hora acabava a bala e a nuclear. É, apesar que foi útil, né? Ajuda a você a derrubar. Tá bem. Você precisa parar aí? É, mais um mês. Você que sabe. Quer sair com uma vitória e depois... Não, bora essa ideia, velho. Quer sair com uma teia, pô. É mesmo, né? Vamos melhorar essa inteligência emocional. É... Tá melhor não, Jai. Bem melhor que essa de tarde. Nossa, lembra que eu comentei pra você que eu tava ficando nervoso? Tipo, de tremer e tal. Vamos ver. Essa semana não aconteceu isso, né? Qual é a mudança que teve? A mudança que você teve mais folgas? Não, não sei. Não, porque eu não tô comendo porcaria. Ah, é verdade. Caraca. Eu vi um cara falando aqui... Comer pizza, essas coisas... É uma bomba de glicose, daí aumenta a sociedade. É, porque eu cheguei a ficar preocupado com a sociedade. Bom, não sou assim, não é... Pra mim não é tão valioso, não. Não, não. Aí eu comecei a tremer... Fuzigar muito. Daí eu... Eu até pensei, ah, será que é porque eu tô relaxado que é mapa novo? Não é não. Realmente. Era só... É que aumenta um pouco, né? Porque ainda não, o coração aumenta. Mas não pra chegar nesse ponto. Não entendo. Informação válida que eu acho que vale a pena passar. E um outro motivo pra parar de comer porcaria, né? Subiu de nível, velho. Level up. Ah, vocês acreditam que um bom argumento pra... Um bom motivo pra escolher ela só por causa disso aqui? Tá. É, mate. Olha que estilo, mano. Não fala se esse não é estiloso. É legal, mano. É do spawn, isso é o mais legal. O do baixo é o próximo aí que ganha, é legal. O do cara... É, o da lifeline também. Acho que é só nós aqui. Acho que é só nós aqui, né? Puxa, sim. Eu vou pousar aqui nesse andar. É bom, hein, o loot daqui. Tem gente aqui. Puxa. Eu vi um. Desistiu da... Vamos descer, vamos descer, vamos descer, tem inimigo ali, entrou ali dentro. Um subiu, dois, três... Um subiu, dois, três... Um subiu, dois, três... Um subiu, um subiu, um subiu, um subiu, um subiu. Um subiu, dois, três... 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 Eu tenho uma missão. Missão do que? É. Mas eu não tenho também, mas eu te dou um pouco. Não, não. Pode ir. Ih, é outra squad. Então, bora fugir. Isso é foda então. Eu tenho uma missão. Reload. Reload. Ah, o rei está acertando conosco. Passe um. Passe um. Passe um. Passe um. Vamos dar um balão, velho. Ah, não. Não vamos cair, eles são covales. Vamos. E eles vão ter que vir pra cá por causa do... Não, não. É, vamos arrumar um balão, velho. Vamos seguir o cara. Não é mal aí na indecisão. Não tem problema. Tem uma variante que é o carro. Vamos lá. Agora ele voltou pra... A gente tá... Vou soltar o pênis pra ele pra ele. A gente tá treinando a nossa inteligência emocional. A gente tá treinando a nossa inteligência emocional. Se perdeu ou ganhasse a mesma coisa. Verdade. O lance seria... O lance na verdade... É você tentar fazer o mió. Você pode... É, geralmente as mais substâncias é quando as coisas estão erradas. Quer dizer, são as únicas questões, quando você faz um minhóide, mas não é de poeiras. Eu vejo um deles, Kakao. Pegue o fogo! Tem. É, pera aí, tenta não atacar. Eu não tô vendo. Cadê? Não, não. Cadu nossa vida, Prism. Estou me abriendo no meio do céu. Estou em volta. Estou em volta. O que está acontecendo? Estou me abriendo no céu. Estou em volta. Estou em volta. Estou em volta. Estou em volta. Estou fazendo algum dano aqui. Veio daquele lado. Solta tudo. Matou o drone deles ou não? Estou em volta. 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 Vamos então. Estou em volta. Estou em volta. Estou em volta. Estou em volta. Estou disposto para ver. Tem um novo explorador lá. Não importa. Tem um relógio aqui. Não esqueça. Vocês vão morrer! 60 segundos mais. Setembro no portal. Esse cara é covarde, meu. Já foi seco. Tem um tiro-teio lá na esquerda. Eles estão fora do anel. Eu tenho olhos em um deles aqui. Acho que estão em volta da casa. Tem um tiro-teio na casa. A intimidade eu solto o último. A intimidade eu solto o último. Ele está fora do anel. Eu não sei o que está aqui. O que está aqui? Não, não, não. Vou lá com o cara, hein. Vou contigo. Ele está fora do anel. Parece que um pacote de cuidado está vindo. Um grande desastre. Para como eu lutei lá. Que a humilhante? Que sujeito para o.» Ele está fora do anel. Ele está fora do anel. Eu não vou me encher como vai ter. Há. Você está fora do anel. Eu estou acelerando o meu sopa. Apenas uma espelha, um seco. Apenas uma espelha, um seco. Apenas uma espelha. Descubrando a minha espelha. Estou recolhando meu drone. Desculpe-me de drone. Desculpe-me de drone. Apenas uma espelha, uma espelha. Queria ter pegado mais ruim de ser... Eu preciso de uma arma de fênix. Fênix, me ajuda. Tem uma de energia aqui. Tem uma energia aqui. Tem uma energia aqui. Eu quero trocar de arma. Eu vejo uma deles. Estou preparado. Tem energia aqui. Estou com 100 de leves. Se precisar... É, bora ainda. Tem uma guerra ali, gente. Acho que eu balei um drop. Vamos ver. Tem alguns shots que eu enchei. Nossa, estão revivendo aqui. Caralho, eu vou fundir aqui. Tem corpos aqui também. Tem corpos aqui também. Vai cair, mano. Eu pego. Tem um corpo aqui. Tem uma área correta. Tem uma área correta. Tinha uma guerra ali. Espírito de gado. Tem um ataque aqui perto. Vamos ver. Tenho um ataque aqui perto. Vou botar atento. Eu preciso de uma guia aqui. Tive uma guitarra. Tore um atento. Não vai se preocupar. Tem um ataque mais perto. Atentando um ataque. Provavelmente está em um dos pilates, você vai estar no seu solo. Apenas deixe de sair para o seu motor. Vem aqui. O que os pilotos estão passando? Vem aqui. Gostaria de sair para você. Vem aqui. Isso é o que você quer dizer. Não é exatamente o que você quer dizer. Vem aqui. Vem aqui. Eu não sei se você não vai. Eu não sei se você não vai vir lá. Eu não sei se você não vai vir lá. Eu tenho um inimigo aqui. Eu tenho um inimigo aqui. Vem fora do meu drone. Eu estou bem para ir. Eu não sei se você não vai vir. Eu não sei se você não vai vir. Eu acho que é um presente ali para o drone. Eu não tenho um portal. Ah, já pegaram já. Vamos voltar. É, dá para derrubar. Se dá então vai. É, não deu. Vou dar amarelo. Acho que ainda dá. E eu acho que dá para o drone. É, bora lá. Eu vou fazer o portal. É, eu estou com você. Se você quiser eu... Vou dar um pouco. Tá. Estou recolhendo o meu drone. A gente vai ficar na vantagem aqui. Eles vão ter que vir para cá. Eu setei o portal. Morreu o Wraith. Caiu, quer dizer. Entrei no portal. Onde ela morreu? É mais ou menos ali. Ó, estão ali ó. É o lifeline. É, das duas... Das duas spots ali. Ó, tem um cara ali ó. Ele está... Levantando. Fala, eu morro. É, foca naquele lá. Não, você deu um spot? É. É. Tá. Caiu. 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 Eu acho que ele está com... Eu acho que ele está com um bagulho. Ah, calma cara. Como é que você cai assim? É só nós. Nós precisamos de Washi-China nos atrás. Mas cai com dois tiros. Deve ser machife, hein? Eu vou tentar fazer ele abrir aí. Tá. Tá, deu. Ué. Três spots de atingir. Atenção. Nós fizemos o seu direito. Um mais um. Um. Atirando aqui. Tem um drone aqui. Tem dois então, hein? Tem dois então, hein? É, bora pra cá. Tá. Eu precisava só acordar um escudo. Mas pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Eu vou passar. E se eles tiverem subido aqui... É, não vejo também. É, eles devem ter subido, bora... Nossa, mas como o cara caiu tão rápido, né? Não parecia ser assim. Ah, tá aqui, ó. Eu vou... Tá em cima da casa. Caiu. Eu vou tentar subir lá, né? Tá levantando. Boa! Eee! Tá dando... Muito bem. Olha, duas lindas, vitória. Caramba! Aí, ó. Você quer ir embora. Será que o cara saiu também. É. Pessoal não liga, né? É. Nunca sairia assim. Ainda mais que a gente tava bem... Pode ser de kit também. Ó, 19 também. É. Também acho que pra mim sim. Ó, boas aí. Tchau. Tchau.